Por isso eu posso se mudar Então vamos lá Se eu se divertir nessa estrada, eterna música Três estão profundas, monta-se no horário e deixa na terra Vem com a pressão, custa sobre minhas pernas Contra-lhe com as pessoas que se contam uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, dissei quantas vezes Eu não sei, não é só tu, sabe quantas vezes Eu sou meu sangue por causa das feridas que merecia Vindo nesse eu preciso carregar o peso do bolsinho Mas eu não desisto, não vou largar no chão A garganta da criança, pois a marca da ponta está sobre minha testa Meus pés inchados doem, chegando no caminhar Mas vou contínua, pois tem frutas da tampa Deixa sangrar, pois a força que está Eu já posso se mudar Eu já posso se mudar Mas guerras e as minhas histórias Eu já posso se mudar Eu já posso se mudar Eu já posso se mudar Eu posso se mudar Trabalho, treino independente Francisco Duico Espinosa In the blue corner 26 years old Prodil Trabalho 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 Prodil Nathan Yuka Teatro Alves Porrada, Tiagão Porrada, porrada, porrada 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 nele, meu Porrada, Tiagão Janta ele na porrada, velho Janta ele na porrada, Tiagão Mostra como é que é, velho Chute na cabeça, chute na cabeça Bate a gão, bate a gão Bota ele pra dormir Vai, guri, janta ele Janta ele devagarinho Vai lá, Tiagão Bota ele pra dormir Bate a gão 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.